Na tarde desta segunda-feira, o Singiperon, Sindicato dos Agentes Penitenciários, realizou um pit-stop com entrega de panfletos para a população no centro da cidade. Para que a gente possa mostrar para toda a sociedade rolimmorense o que realmente está acontecendo dentro do sistema prisional de Rolim de Moura e o que pode vir a acontecer se o governo não cumprir o acordo com os agentes penitenciários que já se prorroga em pouco mais de 36 dias de operação padrão dentro da categoria. Então a gente vai fazer essa distribuição desse panfleto manifesto para toda a sociedade de Rolim ter essa ciência na trajetória desde 2015 negociando com o atual governo Marco Rocha, que na época era o secretário da SEJU, secretário da pasta. Então a gente quer mostrar essa realidade porque o governo, na verdade, ele tenta mostrar o outro lado para a sociedade que não é o verdadeiro, tentando denegrir a imagem de uma forma geral de toda a categoria, como se a categoria fosse culpada de todo o trâmite que está acontecendo aí dentro do estado de Rondônia e na verdade não é. A categoria, na verdade, briga por um ralinhamento, nada mais que uma correção salarial, que é o que a categoria já ganha, que são as gratificações colocadas no salário base para garantir os seus direitos, para que não perca. Questão de aposentadoria, questão de saúde, caso o agente penitenciário venha pegar um atestado, hoje ele perde em média de 45% do seu salário. Então a categoria está tentando mostrar isso aí para a população e buscar diante do governo aí uma negociação para que ele cumpra realmente esse realinhamento aí com a categoria. Antônio informou que já protocolou um documento notificando o batalhão da Polícia Militar que uma possível intervenção pode trazer transtorno para toda a população, principalmente na cidade de Rolim de Moura. Realmente, de acordo com a intervenção, a pedido do sindicato, para que seja retomado, no caso, a PM, retomar os presídios, não há possível greve aí, que se acontecer realmente, a PM terá que assumir até para o que vem acontecendo hoje, que nada mais é para dar visita íntima aos apenados que vêm ocorrendo aí já em algumas unidades de Porto Velho. Então provavelmente venha a correr, se a categoria realmente cruzar os braços, a PM terá que dar esse apoio dentro das três unidades aqui de Rolim de Moura. O prazo máximo que foi o acordo homologado na Justiça é até o dia 28 de fevereiro com o desembargador Roosevelt Queiroz. Porém, se não acontecer nenhuma negociação, vai ser convocada a categoria mais uma vez, provavelmente para uma assembleia aí, para deliberar. E se a categoria realmente deliberar por movimento grevista, toda a categoria no estado de Rondônia vai cruzar os braços. E aí, onde pode ocorrer o caos em todo o estado de Rondônia, no sistema prisional, porque a PM terá que assumir todos os presídios, já que hoje o estado de Rondônia está sob intervenção da PM em todos os presídios. Então a PM, que já não tem efetivo suficiente para comandar as ruas, para fazer a prevenção nas ruas, então, ou seja, a população de bem vai pagar essa conta aí, trazendo, o governo trazendo os policiais militares para dentro dos presídios e a categoria realmente, via cruzar o braço, vai piorar mais ainda a situação.